Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. E como você já viu pelo título, lista de material escolar. Que bomba que é todo ano! E a gente sabe que no começo de ano não é só a lista de material escolar que pesa. Porém, a gente vê o abuso que as escolas têm ao solicitar produtos que não têm a menor importância de uma criança levar, ou a obrigação que a criança ou o pai tem de levar pra escola. Por isso, eu vou trazer aqui pra vocês que é uma lista que a própria Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor publicou, falando que são produtos que não devem ser solicitados pela escola. Então, a lista é um pouquinho grande, eu vou só listar aqui um pouco pra vocês, mas ela vai ficar aqui no vídeo pra você acompanhar com mais calma e não ser pego de surpresa. Ou de repente, porque assim, tem pai, tem mãe que acaba não prestando atenção pela correria do dia a dia. Então, vai lá, pega aquela lista enorme e leva tudo que a escola tá pedindo. Então, a gente precisa prestar atenção porque são produtos que não têm o menor cabimento de serem pedidos pra que as crianças levem. Tá certo? Então, preste atenção. E se você já gosta do vídeo, vai lá, se inscreve no canal, deixa aquele seu like, compartilha com todo mundo, com pai, com mãe, com filho, com irmão, com todo mundo, pra que todo mundo fique esperto, pra não cair nessa pegadinha aqui do material escolar que as escolas estão pedindo. Então, vamos lá. O primeiro item aqui que eles falam é o álcool. Álcool, não sei pra que é álcool também, né? Por que as crianças têm que levar álcool pra escola? Eu acho que isso aqui são produtos que a escola tem que ter por obrigação, né? De repente o álcool para limpar alguma coisa, ou enfim, né? Sei lá. Mas é uma coisa que não tem porquê a criança levar. Então, vamos lá. Álcool, água mineral. Água mineral, gente. A escola, será que não tem nenhum bebedouro pra tomar água que precisa levar água mineral de casa? É incrível, né? Por isso que eu falo que é uma lista abusiva. Então, a gente precisa prestar atenção e não levar esses produtos. Porque não é obrigação e não podem ser solicitados. Tá? Vamos lá. Álcool, água mineral, agenda escolar. E essa agenda escolar é uma específica, né? Porque eu acho que a própria escola tem que dar. Alguma coisa assim, pelo menos, está nessa lista. Então, agenda escolar, algodão, balde de praia. Pra que você vai levar um balde de praia pra escola? Eu acho que tem que ter o espaço pra todas as crianças brincarem, mas balde de praia não faz sentido. Enfim. Balde de praia, balões, barbante, bastão de cola quente, bolas de sopro, botões, canetas para lousa, carimbo, CDs, DVDs e outras mídias. Gente, as escolas precisam se atualizar, porque CDs e DVDs já nem se usam mais, né? Mas, enfim. Clips, cola para isopor, copos descartáveis, cotonetes, elastex, esponja para pratos, extensio, álcool e óleo, fantoche, fita, cartucho, toner para impressora, fitas adesivas, fitas decorativas, fitas dupla face, fitilhos, flanela, feltro, fita dupla face, fita durex, em geral, giz branco, a escola não tem nem giz. Ela está pedindo pra criança, ou o pai, no caso, né? Leve giz pra escola. Que loucura! Garrafa para água, você precisa levar água mineral, ainda tem que levar uma garrafa pra água. É um pouco meio confuso, né? Vamos lá. Gibi infantil, jogos em geral, lixa em geral, lixa, lixa! Tem escola que pede lixa. Grampeador, grampos para grampeador, guardanapos, isopor, lenços descartáveis, livro de plástico para banho, livro de plástico para banho. Bom, enfim. Maquiagem, é muito importante que a criança leve maquiagem pra escola. Marcador para retroprojetor, material de escritório, material de limpeza, medicamentos, palito de dente, palito para churrasco. Ela tá, ó, é verdade, né? Escove que ela faz um churrasquinho, as crianças têm que levar um palito de churrasco. Porque falta o palito de churrasco, que é um item essencial na lista de material. Palito de churrasco. Ai, Jesus, vamos lá. Até me perdi aqui. Palito de churrasco, papel higiênico, pasta suspensa, piloto para quadro branco, pincéis para quadro, pincel atômico, plásticos para classificador, pratos descartáveis, pregador de roupas, produtos para construção civil, tinta, pincel, argamassa, gente, não é possível. Essa lista aqui não convide com a realidade, não, gente. A criança tem que levar até argamassa, cimento. Ela vai fazer uma obra? Ah, não é possível, gente. Papel em geral, no limite de uma resma por aluno. Ah, ela tem um limite ainda, né? Tá. Sacos de plástico, talheres descartáveis e TNT. Bom, gente, como vocês podem ter visto aí, a lista realmente é grande, mas são produtos que não fazem o menor sentido que as crianças têm que levar, ou os pais precisam levar para a escola. Porque são produtos que, além de não fazer parte, de uma estrutura escolar, por exemplo, você levar cimento e argamassa, que isso aí tem que ser o responsável pela escola, eles acabam exagerando no que pedem. Eles querem praticamente que você mantém, se cada aluno levar tudo o que ele está falando aqui, você tem uma escola mantida só pelos alunos, quando na verdade não é esse o propósito. A escola está lá. Eu acho sim que existem muitas escolas, principalmente as escolas públicas, que precisam de uma ajuda, claro, mas acho que essa ajuda precisa ser voluntária. Eu acho que não tem que ser uma obrigação, porque tem obrigação, é a prefeitura, é o Estado, enfim, que é responsável pelas escolas, e não pelo aluno ou pelos pais dos alunos. Mas eles jogam essa, todo ano é a mesma coisa, existem inúmeras reportagens que no começo do ano, as escolas vão lá e estão com aquela lista enorme, que 90% daqueles que eles estão pedindo não é usado pelos alunos. então a gente precisa tomar cuidado e prestar muita atenção, muita, muita atenção, porque não dá para a gente cair mais uma cilada dessa, porque é abusiva, é abusiva. Então aqui, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, divulgou essa lista, para que todo pai, toda mãe, preste atenção e não vão lá comprando tudo o que eles pedem. Eu acho que a gente precisa comprar o básico para os alunos, que é papel, caneta, lápis, borracha, uma canetinha de colorir, eu acho que é o básico. Existem outras coisas também que a gente pode comprar, mas é para incrementar no que a criança está levando, mas tem outras que é fora de cogitação, e cabe a nós tomar muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, para não cair nesse golpe dessa lista de material. Ainda mais no começo do ano, que a gente tem praticamente 3 meses só de contas para pagar. Basta a lista, tem o PTU, tem o IPVA, tem o IPQP, e a bexiga toda. Então vamos prestar atenção, e não levem tudo o que pedirem para você. Beleza? Bom, eu fico por aqui, agradeço a todos que estão gostando do conteúdo, e não esqueça de deixar aquele like, para incentivar eu ainda a trazer mais e mais vídeos. Tá bom? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.